Oi, oi, gente! Boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Oi, Vi! Deixa eu esperar vocês entrarem. Pessoal do Instagram também, sejam muito bem-vindas, tá? A gente vai fazer a live naquele mesmo esquema, tá? Os comentários do Instagram, por enquanto, permanecem desativados, tá bom? Então quem quiser fazer uma pergunta importante, pode correr lá no Facebook, tá? Que a gente vai estar respondendo as perguntas hoje somente do Facebook, tá bom? Mas vocês são do Instagram? Não saiam daí não, tá? Continuem aí ligadas, porque tem muitos modelos pra mostrar pra vocês E tem algumas surpresas também, gente. Tenho novidades pra contar pra vocês, tá? Então eu peço que vocês compartilhem essa live. Vocês estão chegando agora tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, tá? Compartilhem aí. Compartilhem com amigas, compartilhem em grupos. Se quem compartilhar, comenta que eu vou respondendo vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Nívia Paixão. Eu faço live aqui pra Cia toda segunda e toda terça, às 7 horas da noite. Então você que é nova, seja muito bem-vindo, tá? E você tá convidado a participar aqui das nossas lives toda segunda e terça, às 7 da noite, tá? Geralmente nas lives eu mostro pra vocês os modelos das leites que a gente vende no nosso site e nas lojas, tá? E o objetivo das lives é exatamente esse. Eu vou mostrar pra vocês como que fica o cabelo mais ou menos assim na cabeça, né? Tirar algumas dúvidas que vocês tenham em relação a isso, tá bom? E eu espero que vocês gostem da live de hoje. Já, já eu vou responder as perguntas, tá? Deixa eu só ver aqui quem é que tá chegando, quem é que tá dando boa noite aqui, ó. Elaine, boa noite. Seja bem-vinda. Jocilene, boa noite. Seja bem-vinda. Rosana Machado também tá aqui sempre com a gente. Bete Gomes, Daniele Brito, Lucelena, Márcia Jesus, boa noite. Joannick também tá aqui sempre. Seissa, um beijo pra vocês, meninas. Já vou falar sobre esse cabelo e vou responder vocês, tá? Vanilda, boa noite, lindona, pra você também. Ana Maria, boa noite. Mizé, Majef. Vamos lá, gente. Vou falar pra vocês sobre esse cabelo aqui, tá? Eu vou tentar não demorar muito falando porque tem muitos cabelos que eu quero mostrar e quando eu falo muito acaba não dando tempo de mostrar uma quantidade legal. Então, depois que eu terminar de falar sobre o cabelo, eu vou responder mais algumas perguntas e já vou passando pra outro, tá bom? Maria Barbosa, boa noite. Seja bem-vinda, lindona. Gente, essa aqui é a Lace Tiana. A Lace Tiana, ela é uma lace, tá? Que ela faz parte da coleção luxo. Vocês sabem que a coleção luxo, muita gente não vai entender que tem muita gente nova aqui, tá? A coleção luxo, gente, são aquelas laces que elas são importadas. Tem um acabamento diferenciado, mais parecido com a lace de cabelo humano, tá vendo? Essa daqui é uma lace HD. A lace HD, ela tem uma tela, tá vendo? Bem fina. Não parece que tá aqui, ó. Só dá pra receber por conta dessa parte. Mas tá vendo? Ela é tão fina que ela se adapta ao tom da sua pele, tá vendo? Ela é transparente, então ela dá um acabamento ainda maior. Ela tem baby hair, tá vendo? Que são esses cabelinhos menorezinhos aqui na frente, que simulam os nossos cabelos novos, aqueles cabelos que estão nascendo. Tem essa frente mais vazia, simulando as nossas falhas que a gente tem na nossa frente, no nosso cabelo. Tá vendo? Que dá um aspecto ainda mais natural. Geralmente isso aqui é uma particularidade das laces humanas, né? Então, essa lace aqui, que ela é de fibra, ela tem todo esse acabamento, tá? Essas fazem parte da coleção luxo. Essa aqui se chama Tiana, ela é fibra premium. Aceita a temperatura até 180 graus, então você pode passar chapinha, babyliss, sempre respeitando essa temperatura. Ela tem um corte bem legal, tá vendo? Com um chanel. Vou virar pra vocês verem melhor. Tá vendo? A Tiana, meninas, ela só tem na cor preta, tá? Ela não tem outras cores. Eu vi alguém aqui perguntando por que esse modelo não tem em cor loura, enfim. É porque o fabricante dela não faz mesmo, gente. Ele só faz na cor preta, tá bom? E ela custa R$550,00, a Tiana, tá? R$550,00. Vocês podem parcelar em 10x100 juros no cartão de crédito. A gente envia pra todo lugar do Brasil pelos Correios, tá? E esse cabelo tá maravilhoso, gente. Olha, ele já tinha esgotado lá no site. A gente liberou mais algumas pra vocês. Mas já tá também quase acabando. São poucas unidades. Então, você que gostou, já corre pra você comprar, pra você aproveitar, tá? O seu Natal usando um cabelo maravilhoso desse, tá? R$550,00 e viemos pra todo lugar do Brasil. Menina, a gente também tá com a promoção do frete grátis nas compras a partir de R$450,00, tá? E parcelamento em 10x100 juros no cartão de crédito, tá bom? E outra coisa, meninas. Olha as novidades que a gente tem. Ah, deixa eu falar só sobre isso daqui, ó. Wig Fix. Vocês sabem o que é, né, gente? A Wig Fix é uma faixa, tá? Eu já coloquei, já tava até com ela por baixo. É uma faixa que ela é antideslizante. Ajuda a não escorregar a peruca da sua cabeça. As perucas, elas já vêm com alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. A maioria delas vem pente, tá? Interno. Que já dá uma sustentabilidade bem grande. Você já se sente segura com a lace na cabeça. Porém, isso daqui dá uma segurança ainda maior. Porque ela trava a peruca, não deixa ela ficar se movendo de um lado pro outro, tá? É ótimo pra quem não tem cabelo, pra quem tem o cabelo muito fino, tá? E só pra quem mesmo quer se sentir ainda mais segura. A Wig Fix, ela custa R$50, tá, gente? Já tá disponível no site, tá? E eu tenho uma novidadezinha pra vocês. Vocês sabem que tá chegando o Natal. E assim, é lógico que não ia deixar vocês na mão, né, gente? Então a gente tem uns presentes pra vocês. O que que é? Todo mundo que fizer a compra no site, qualquer compra no site, a partir de R$250, vai ganhar R$50 em presentes, tá? Que seria a Protect Wig, né? Que é o protetor de wig. E também um suporte pra peruca, gente. Inclusive, são produtos que a gente vende na loja, tá? Então vocês vão ganhar de presente de Natal. Sem contar, depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai liberar também três modelos. Três modelos pra vocês que ainda não tiveram a oportunidade de comprar o cabelo pro Natal. Pra passar aqui o Natal toda babadeira. Então a gente vai liberar três modelos pra vocês. Eu vou mostrar ao longo dessa live. Então compartilha aí bastante, comenta. Eu vou mostrar pra vocês os modelos que vão entrar na promoção por R$100, tá? E eu vou falar pra vocês. Vocês fiquem ligadas aí, tá bom? E compartilhem bastante a live e comentem. E aí, gente, como... Pode falar. Eu ia falar sobre... Tá acabando. Gente, outra coisa. A gente liberou essa promoção ontem, tá? Como a live começa hoje, né? A gente não falou antes. Mas eu tô falando hoje na live. Mas a promoção começou antes. Inclusive, se eu não me engano, o suporte já até acabou. A gente já fez pedido demais e vai chegar. Então quem não recebeu o suporte, olha... Ao invés de receber R$50,00 em presentes, vai receber R$70,00. Porque vai levar uma wig fix, tá vendo? De presente. Então, quem comprar a partir de R$250,00... Lembrando que é só essa semana, tá, gente? É pro Natal. Tem que comprar antes pra vocês conseguirem receber a tempo pro Natal. Tá bom? Pode falar, Pé. É exatamente isso. É isso. Na verdade, a campanha é do... Do suporte mais do Catwig. Só que esgotaram todos os suportes hoje. De ontem por hoje, esgotaram todos. Todos já pedimos mais. Mas enquanto não chegam os outros, vamos mandar R$70,00 de brinde. Só enquanto... Só enquanto não chega o suporte, tá? Então compra logo. Você que gosta da wig fix, só compra... A partir de R$250,00 você leva de brinde, tá bom? Lembrando que é só essa semana. Você compra R$250,00 e leva R$70,00 ou R$50,00 de presente? Sem contar na promoção que vai chegar de Natal. Que são três modelos que vão estar na promoção por R$100,00, gente. Não tem porquê vocês não passarem aí o Natal de cabelo bonito. Vamos lá. Vou mostrar agora outro modelo pra vocês. Letícia perguntou. Letícia, boa noite. Perguntou se tem loja em Madureira. Letícia, a gente tem três lojas físicas no Rio de Janeiro, tá? Centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara. Não tem loja em outros estados, tá? Só no Rio. Mas a gente envia pelos correios pra todo lugar do Brasil. E pra quem é fora do Brasil, também a gente envia. É só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Depois eu vou fixar aqui pra vocês tanto o site quanto os telefones, tá bom? Mas a forma mais fácil de comprar, gente, o site. Entra no site, tá? Escolhe o seu modelo e finaliza a sua compra. A gente responde em horário comercial, mas são muitas mensagens. São mais de 2 mil mensagens por dia. A gente responde por ordem. Então, às vezes você tá lá em cima, a gente já atendeu. E quando chegar na tua vez, acabou o modelo. Então, você correndo no site, você já garante, tá bom? Vamos lá. Vou colocar agora outro modelinho pra vocês. Pode ficar tranquila, gente. Tem gente já pedindo pra mostrar. Logo eu vou mostrar os modelos que vão estar na promoção, tá? Essa daqui é a... Alondra. Gente, essa daqui é modelo novo. Só mostrei ela uma vez na live, tá? Também faz parte da coleção luxo. Essa daqui é a lace Alondra. Também é uma lace HD. Tem a Elastic Band, que é a alça de regulagem extra. Além da alça de regulagem padrão, que ela já vem. Vem pente, vem alça de regulagem. Olha isso, gente. Também é uma tela HD. Se adapta ao tom da sua pele, tá vendo? A tela bem fina, transparente. Ela é uma lace L-part, que é a repartição de lado. Mas a gente sempre consegue dar aquela jogadinha por cima da repartição, tá? Escondendo a repartição. Se você não gosta de usar o cabelo assim, ó. Mostrando a raiz, tá? A Alondra, ela também tem baby hair. Ela também tem baby hair. Lembrando que eu tô experimentando ela sem nada, tá? Tô experimentando sem ajustar a alça, sem nada. Só coloquei por cima. Mas depois que você comprar, antes de você usar, você vai cortar essa tela, tá? Bem rentezinho de onde começam os fios. Vai ajustar a alça de regulagem que ela já vem. E aí você vai colocar na sua cabeça. Aí ela vai ficar bem firme, tá bom? O nome desse modelo é Alondra. Ela também faz parte da coleção luxo. Fibra Premium. É um cabelo ondulado. Gente, esse modelo aqui é um cabelo perfeito pra Natal, ó. Aquele cabelo que parece que você acabou de sair do salão. Bem onduladona, longa. Ela tem aqui uns 75 centímetros de comprimento. Ó. Fibra Premium. Que é aquela que aceita a temperatura até 180 graus. Mas lembrando. Leices ondulares e cacheadas de fibra. Uma vez que você passa a chapinha, ela fica lisa. E não volta mais a ser ondulada, tá bom? 550 reais, modelo Alondra. 550 reais. Eu não sei se ela já tá no site. Mas se não tiver, depois a gente vai pôr. E vocês conseguem comprar por lá. Ou pode comprar também pelo nosso chat lá do Instagram. Ou pelo nosso WhatsApp, tá bom? Ainda não tá no site. Ainda não tá no site. Então, só pelo chat do Instagram. Se sobrar, é pro site. Ah, é. Se sobrar, tem isso ainda. Deixa eu ver aqui vocês, gente. Dulcinea, boa noite. Vamos lá. Fátima Lins, boa noite. Isa Monteiro, Eduarda. Eduarda perguntou. Vai mostrar a Poliana? Tem Poliana hoje? Não. Não. Hoje não, Eduarda. Mas pode deixar que a gente mostra na próxima semana, tá bom? Osane, a gente envia pra Brasília também, tá? Nas compras, a partir de 450 reais, o frete sai grátis, tá? Mas tem também a opção do frete pago, que é o Sedex. E é mais rápido, tá bom? Aí você escolhe qual a sua forma de envio na hora da sua compra. Vânia Gomes, boa noite. Silvia falou. Não tenho cartão. Silvia, não tem problema. Você pode comprar a vista no boleto. A gente só não parcela no boleto, tá? Mas você pode comprar a vista, pagar no boleto ou pagar no Pix também, tá bom? Vamos lá, meninas. Vou colocar agora outro modelo pra vocês. Olha só esse cabelo, gente. Ela também faz parte da coleção luxo. Esses três modelos que eu comecei a mostrar pra vocês, gente, são modelos novos, tá? Qual é o nome dessa? Esqueci. É... Que mora. Gente, modelo que mora, tá? Essa daqui é a fibra premium. Ela tem uma textura levemente yaque, tá? Yaque é aquela fibra futura premium, normal, tá? Só que ela tem uma textura de cabelo crespo alisado. O fio é um fio mais grosso. É como se eu pegasse um cabelo crespo e fizesse escova nele, sabe? Então você sente essa textura no cabelo. Eu gosto bastante. Eu acho muito natural, tá bom? Olha isso. Ela também tem bastante baby hair. Ela tem repartição no meio. Tá vendo essa simulação de couro cabelo no meio? Mas é aquele negócio que eu sempre falo pra vocês. Dá pra jogar por cima da repartição e usar o cabelo pra qualquer lado. Então ela tem repartição no meio e jogo livre pra todos os lados. Tem pentes internos, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Olha, o corte dela também é bem legal, tá vendo? Ela é lisa, repicada. Olha, ela tem esse franjão. Dá pra jogar o cabelo pra todos os lados. E o nome desse modelo é Kimora, tá, gente? Kimora. Já tá disponível também pra venda. Modelo novo. Coleção luxo. 550 reais. Lembrando, meninas, que qualquer valor vocês podem parcelar em 10 vezes sem juros, tá? No cartão de crédito. Ou pode pagar a vista no boleto. A gente envia pra todo lugar do Brasil pelos Correios. Esses modelos ainda não tem na loja, né? Não. Eles não tem na loja, tá? Não tem na loja física. Só pra quem comprar virtualmente. Ou pelo Instagram. Ou direto pelo site. Tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. 550 reais. Modelo Kimora. Yolanda Gomes. Um beijo pra você. Simone Viana. Que mora com... Com K. É com K, né? Com K. Que mora com K, Zilma. Que mora com K. Martina. Jânia Albuquerque. Boa noite, meninas. Compartilhem a live. Compartilhem a live bastante. Quem compartilhar, comenta aí, tá? Lembrando, qualquer produto... Nas compras a partir de 450 reais. O frete sai grátis. Qualquer produto que você comprar no site, você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Mesmo que você comprar o modelo que a gente vai lançar depois na promoção por 100 reais. Ainda pode parcelar, tá? Aproveitem nas compras a partir de 250. Os presentes que a gente tá mandando pra vocês. Presentes de Natal. Tá? Vamos lá. Elisângela perguntou se tem loura. A gente tem louras também. Fica ligadinha aí, viu, Elisângela? Que a gente vai mostrar. Ó, vamos lá. Essa daqui é a... É a Martina. Martina. Outro modelo novo. Luciana Vasconcelos. Minha linda, beijo pra você, meu amor. Ó. Modelo Martina. Fibra Premium. Essa daqui também tem a textura IAC, que é de cabelo crespo alisado. Tá? Ela é uma lace deep part, que é com repartição no meio. Ela também faz parte da coleção luxo. Também é uma lace HD. Tem a tela fina. Tá vendo? Outra coisa, gente. A Wig Fix, tá? Pra quem não for, vamos supor, os presentes que a gente tá mandando, são pra quem comprar a partir de 250 reais. Vamos supor que você vai comprar um modelo que... Um modelo da promoção, enfim. Você também pode comprar a Wig Fix à parte, tá bom? Ela custa 50 reais. Ela ajuda bastante a ficar bem firme na cabeça. Você sente uma segurança real, maior. Ó, a Eliane falou que a dela chegou hoje. Um beijo pra você, Eliane. Depois manda sua foto pra gente, seu videozinho, pra gente postar você lá. Tá? A Luciana também falou que já compartilhou. Obrigada, Lu. Um beijo pra você. Vamos lá, gente. Olha só esse cabelo. Ela é uma lace com repartição no meio também, jogo livre. Comprimento bem legal também pra uso diário. Fácil de manter. As lace com essa textura, gente. Com essa textura yake. Todos os cabelos eles embolam, né? É super normal. Tanto o nosso cabelo da nossa cabeça, independente de ser humano, enfim. As lace tanto de fibra quanto de cabelo humano é normal, super embolar. As lace com textura yake, que é de cabelo crespo, elas embolam um pouco menos. Porque pelos cabelos serem um pouquinho mais grosso, o fio ser mais grosso, né? Evita com que embole. Então, eu gosto bastante dessa textura de cabelo por isso. Eu acho aí uma vontade. Mas depende muito do seu gosto. Tá bom? Essa daqui é a... Esqueci. Martina. Martina, tá? Já tá disponível também pra venda. Martina. Fibra premium. Custa 550 reais, podendo parcelar em 10x100 juros no cartão de crédito. Tá bom? Modelo Martina. Gente, esse cabelo é muito lindo. Meu Deus. Ela também vem com a Elastic Band, tá? Que é a alça de regulagem extra que eu falei pra vocês. É isso. Ó, a Helena Márcia falou, compartilhou. Helena, tá sumida. Um beijo pra você. Sil Costa, beijo pra você, minha linda. Obrigada por compartilhar. Carla Adriana. Lidiana falou que é candy. A gente tem sim. Ó, aproveita pra comprar logo, Lidy. Porque ela tá esgotando, tá? A Candy é maravilhosa. E falar em esgotar a Fênix. A Fênix também tá esgotando. Vou mostrar a Fênix agora. Verônica, um beijo pra você. Vamos lá, gente. A Fênix, ela também faz parte da coleção luxo. Isso daqui, muita gente já conhece. Quem já conhece a Cia aí. Esse modelo aqui é um modelo maravilhoso, gente. Olha isso. Eu gosto bastante desse estilo de cabelo, assim, bem ondulado. Tá vendo? A Fênix também é a LCHD. É a tela transparente, fina. Tem pentes internos, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Fibra premium, ou seja, aceita a temperatura até 180 graus. Tá? A fibra, gente, vocês podem ver que elas são bem parecidas com o cabelo humano. Tanto em questão de toque, né? No toque do cabelo você sente ele, um cabelo bem próximo ao cabelo humano. Quanto também na aparência, né? Porque ela não tem aquele brilho excessivo igual o cabelo de boneca. Lembrando que todos esses modelos que eu mostrei agora, eu esqueci de falar, tá, gente? Mas ele só tem na cor que eu mostrei, que é na cor preto. Tá bom? Preto natural. Não tem outras cores delas. Aí sempre que tiver outras cores eu vou falar pra vocês, tá bom? Ó, fibra premium, modelo Fênix. Já tá esgotando também poucas unidades. Olha isso, gente. O corte dela é muito lindo. Dá pra prender o cabelo, dá pra fazer rabo de cavalo. Bem repicada. Repartição no meio e jogo livre pra todos os lados. Olha só o caimento desse cabelo. Lembrando que esse valor de R$550, que é o valor dela, você pode parcelar em até 10x100 juros no cartão de crédito, tá bom? E nas compras a partir de R$250, você leva os brindes que a gente falou pra vocês. Pra quem chegou agora, né? A Cia está com a promoção aí de Natal, que a gente começou ontem, tá? Vão ser três modelos que vão entrar na promoção por R$100. Já já vou mostrar pra vocês. E nas compras a partir de R$250, vocês ganham R$50 em brinde, que seria a Protect Wig e o suporte pra perucas, tá? Porém, gente, a gente começou a promoção ontem e muita gente já comprou. Então, o suporte pra perucas acabou. A gente já fez mais pedido e vai chegar. Então, pra quem comprar, ao invés do suporte, né? Como ele acabou, vocês vão receber essa Wig Fix, que é essa faixa anti-deslizante, que ajuda a fixar na sua cabeça, que custa R$50. Então, ao invés de R$50 em prêmios, você vai ganhar R$70, né? De presente. Então, aproveita aí que é só essa semana, tá? Então, essa daqui foi a Fênix. R$550, fibra premium. Continuem compartilhando, viu, gente? Ó, a Fátima Lins falou que já compartilhou. Obrigada, Fátima. Continua compartilhando, viu? Vamos lá. Du, se você cortou direitinho a tela na frente, isso faz muita diferença, tá, gente? Quando você compra, essa tela aqui tem que ser cortada. Bem rente de onde começam os fios. Não pode deixar um pedaço aparecendo. Não pode deixar um pedaço sobrando, porque senão vai aparecer. E não vai ficar legal. Pra ficar bem natural, tem que cortar bem rente, tá? Onde começam os fios. Ó, pra quem tava esperando eu mostrar essa daqui, que já tinha gente perguntando sobre a Lavínia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Ribeiro falou que a Fênix é linda. Mônica, compartilha aí com a amiga. Ela falou que a amiga dela tá doida. Chama ela pra assistir a live aqui com a gente, tá? Daniel Gomes, boa noite. Seja bem-vindo. Alzira, grisária, a gente não tem, meu amor. A gente não trabalha com modelos grisários. Mas a gente tem algumas laces platinadas, tá? Vamos lá. Gente, essa daqui é a lace Lavínia, que já tinha algumas pessoas aí perguntando se a gente ia mostrar hoje. A gente tinha separado aqui a Lavínia pra mostrar pra vocês, tá? A Lavínia, ela tem duas cores disponíveis, tá? É essa loira. E também tem na cor preto, tá? Na cor preto natural. Eu não vou colocar a preta aqui pra vocês verem, tá? Como eu já mostrei bastante cabelo preto, eu resolvi mostrar logo a loira pra vocês. Gente, eu sou apaixonada. Olha que legal. Ela tem a raiz escura, né? Castanho escuro. Então, a raiz castanho escuro dá uma quebrada no tom do loiro. Então, assim, não fica aquela coisa artificial. Então, assim, dá pra todo mundo usar. E se sentir super confortável com o loirão. Ela é uma lace de fibra bio-vegetal, que é aquela fibra que adere creme, tá? Então, você pode passar creme nesse cabelo. Ela tem também baby hair. Bastante baby hair, inclusive. Tá vendo que são esses cabelinhos menores. Pra dar um aspecto ainda mais natural na frente do cabelo. Tem pentes internos. Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Olha isso, gente. A fibra bio-vegetal, ela é uma fibra bem leve. Você sente também o cabelo muito macio. É uma característica dessa fibra, tá? Que são fibras bem atuais também. Esse modelo custa 450 reais, tá? Se chama Lavínia. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tem promoção de frete grátis também pra esse modelo, tá? E ainda leva com os presentes, tá? Pra quem comprar essa semana. Gente, corram pra comprar essa semana. Vocês que querem receber até o Natal. Não deixa pra última hora, porque tem o prazo dos correios, tá? E vocês sabem que Natal os correios ficam cheios de encomendas pra fazer. Então eles aumentam o prazo. Então corre pra comprar o quanto antes pra dar tempo de chegar até o Natal pra você passar no teu cabelo. Tá bom? Vamos lá. Cícera, boa noite. Seja bem-vinda. Já a Ciara também compartilhou. Quer que eu coloque? Não. Mostra só. Aqui, gente, ó. Essa daqui, ó. É a Lavínia na cor preta, tá? O mesmo modelo que eu tô na cabeça, mas tem disponível também na cor preta. Agora só tem disponível loura e preta dela, tá? R$450,00 podendo parcelar em 10x sem juros. Ó, a Sueli falou que comprou Giovana. Sueli, eu amo esse modelo. Pra mim, ela é uma das melhores pra uso diário. Pra quem nunca usou, tá? Eu super indico esse modelo pra começar. Ela é bem fácil, bem prática. Ó, Giovana Silva também compartilhou. Sandra, boa noite. Cássia Oliveira, obrigada, meu amor. Vamos lá. Vou colocar agora outro modelinho pra vocês verem. Fabi, obrigada, minha linda. Gente, continuem compartilhando a live e comentem, tá? Érica, maravilhosa. Obrigada, maravilhosa. É você, meu amor. Compartilha a live, gente. Vamos lá. Vou mostrar agora outro modelo pra vocês. Ó, essa daqui é a peruca Giza. A Giza, ela é uma peruca tradicional de cabelo humano. Tá na última live, eu mostrei pra vocês ela penteada, né? Depois de molhar, pentear e secar. E aí eu mostrei ela de uma forma natural. Como eu sempre falo pra vocês, a gente sempre mostra os cabelos humanos de várias formas. Pra vocês verem que o cabelo humano, ele é muito versátil. Você pode usar de várias formas, tá? É o caso da Giza. Assim ela tá na forma natural, a forma que ela vem. Aí ela vem amassadinha assim, tá? Que eu gosto bastante também, mas depois que você receber, você vai molhar. Você vai pentear. Lembrando que as cacheadas de cabelo humano, tem sempre que molhar. Pra você pentear o cabelo, tá? Nunca pentear com o cabelo seco, tá bom? Porque senão você estimula a arrancar fios da sua peruca, da sua alheias. Gente, isso daqui é uma etiqueta, tá? Isso aqui depois você vai cortar. Como eu acabei de tirar ela do saquinho, eu não tirei a etiqueta, tá? Então vocês ignorem isso aqui. A Giza, ela é uma peruca tradicional de cabelo humano, tá? Ela vem com a alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. A Giza, gente, ela tinha esgotado. Vocês viram que a gente tinha feito promoção aí no mês de novembro, que foi o nosso Black Friday, tá? Foi o novembro inteiro e a Giza esgotou, tá? Porém, a gente já fez pedido de mais Giza. Só que ela acaba muito rápido. Então você que gostou desse modelo, que gosta desse modelo, tá? Já corre pra você comprar, porque com certeza vai esgotar de novo, tá? Esse modelo é bem prático pra uso diário, ela é muito versátil. Você pode usar de várias formas. Se você gosta com volume, dá pra usar com mais volume. Se você gosta de menos volume, tem como você molhar e pentear e ela fica mais baixinha, tá? Enfim, dá pra usar de várias formas. Esse cabelo é ótimo pra uso diário. Eu acho que todo mundo tem que ter uma Giza. R$350, tá? Pode parcelar também esse valor em até 10x100 juros no cartão de crédito. E nas compras, a partir de R$450, o frete sai grátis, tá bom? Vamos lá. Eloísa, a Anselmo também compartilhou. Obrigada, Eloísa. Beijo pra você. Sandra, um beijo pra você também. Elizabeth também compartilhou. Obrigada, Elizabeth, pelo carinho. Lourdes, vai ter cacheada. Vou mostrar uma cacheada agora, tá bom? Vamos lá. Pra quem tá perguntando, ó, a Júnia Mara falou Eu sou de Americana, São Paulo. Então, a gente envia também pra ir pra esse lugar, tá bom? Esse modelo californiano. A gente tem várias com o tom de californiana. São vários modelos. Se eu não mostrar uma aqui nessa live, mais provavelmente eu vou mostrar. Mas corre lá no site pra você ver, tá bom? Patrícia Serqueira, beijo pra você. São Paulo Capital, Casa Verde. Vamos lá, gente. Vou colocar agora outro modelo. Ó, essa daqui é um modelo que no site só tem dela na foto na cor preta. Mas a gente vai colocar lá também ela nessa cor, tá bom? Essa daqui é o modelo Elisa. Essa aqui é a Elisa mexada, mas ela também tem na cor preta, tá? Elisa é uma peruca tradicional de fibra premium, tá? Não tem brilho excessivo. No toque é bem macio. Bem parecida com o cabelo humano, tá? Bem cacheada. Os cachos dela são cachos crespos, tá? Ela possui alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Ela é bem longa também. É um modelo de cacheado, gente. Ótimo também pra uso diário. A textura do cabelo é bem gostosa de tocar. É um cabelo fácil. Ó, é livre pra você usar o cabelo pra todos os lados. Você vai arrumando do jeito que você preferir, tá? E esse modelo custa 220... 220, né? Sim. 220 reais, tá? 220 reais, modelo Elisa. Ela é uma peruca tradicional. Possui alça de regulagem. Esse valor de 220 mil, vocês também podem parcelar em até 10 vezes sem juros. Lembrando que a gente via pra todo lugar do Brasil pelos Correios. E tem três lojas físicas, tá bom? Centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara. São três lojas físicas. Então você que é do Rio e quer ir comprar na loja também, você pode correr na loja. Dá pra você comprar. Vamos lá. Gabi, obrigada, meu amor. Beijo pra você. Graça Machado perguntou se a gente tem... Rabo de Cavalo. A gente vende também Rabo de Cavalo. Tanto nas lojas físicas, quanto no site, tá bom? Camila, não entendi sua pergunta. As parcelas são recorrentes? Como assim, Paty? Não, a gente não faz ainda recorrente, não. Não, Camila. Por enquanto, não. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar agora outro modelo. Então essa daqui foi a Elisa. Vocês anotaram os nomes, né? Elisa. E preta também. Também tem na cor preta. 220 reais. Olha só a preta, sim. Só que tá as duas. As duas. Ó. Então tem preta e tem mexada. Tá vendo? 250 reais já estão disponíveis no site também. Desculpa. 220 reais, gente. Hoje eu tô aumentando o preço aí pra vocês. 220 reais, tá? E vocês podem parcelar em 10x100 juros. Pessoal do Instagram, vocês estão ligadinhos aí. Obrigada pela audiência de vocês também. Vamos lá, gente. A Gisele Luz perguntou. Tem outras opções de laces de cabelo humano? Sim, Gisele. Vou mostrar uma opção agora. Mas no nosso site você consegue ver todas as fotos de todos os modelos, tá bom? Inclusive nós anunciamos umas peças únicas. Sim. Entraram lá no site, gente. Modelo de peças únicas. A gente postou também no Instagram. Pra quem não segue a Cia no Instagram, arroba Cia dos Cabelos Oficial. Tá bom? Gente, vamos lá. Vou mostrar esse outro modelo aqui. Teve alguém até que falou aqui na live que comprou. É um modelo maravilhoso pra uso diário, tá? Olha isso, gente. Essa daqui é pra quem gosta de cabelo com bastante volume. Essa daqui é a Lace Candy. A Lace Candy, ela é de cabelo humano. Ela possui alça de regulagem, tem pentes internos, tá? Ela é uma Lace com repartição de lado, porém jogo livre pra todos os lados. Então você não precisa se prender a essa repartição. Você pode jogar o cabelo por cima da repartição pra qualquer lado. Então, tecnicamente, ela é livre, tá? Ela é um modelo legal, gente, de cabelo humano porque você não precisa usar colada. A colagem dela é opcional. Então você pode usar colada ou não, tá? É um cabelo também bem versátil que você pode usar de várias formas, tá? O padrão das Laces, gente, vocês sabem que as Laces Humanas elas não são medidas em gramas como cabelo pra mega, tá? As Laces, elas são medidas em densidade. E o padrão de uma Lace, da densidade de uma Lace, que é a quantidade de cabelo, é 130, tá? Que vem uma quantidade legal, ok, que é o padrão de que a maioria das pessoas tem. Essa daqui, gente, tem 180 de densidade, ou seja, ela é uma Lace com bastante cabelo. E, gente, vocês sabem que uma Lace com bastante cabelo seria um valor bem acima. E a Candy, ela tem um valor super legal. R$ 1.400, tá? 180 de densidade, livre pra você jogar o cabelo pra todos os lados ou repartição de lado, tá? Tem pentes internos, alça de regulagem, não precisa usar colada. Esse valor de R$ 1.400, você pode parcelar até 10 vezes sem juros. Tá comprando essa semana, você ainda leva aí com R$ 50,00 em presente, presente de Natal, que a Cia tá oferecendo pra vocês nas compras a partir de R$ 250,00. Tem opção de frete grátis também pra esse modelo. Enfim, gente, não tem por que você não ter uma Candy. E outra coisa, esse modelo aqui já tá esgotando, tá? Vocês sabem que tem modelos que não voltam mais pro estoque, tá? Mas, porém, se voltar, a Candy com certeza não volta com o mesmo valor, porque ela tem bastante cabelo, gente. Então aproveitem pra vocês conseguirem ela com esse valor, tá? Ela é muito linda, olha isso. E assim, ela tá na forma natural, tá? Ela não foi molhada, não foi penteada. Se você não gosta de usar o cabelo com tanto volume, mas gosta de ler isso com bastante cabelo, tá? Tem a opção de você molhar o cabelo, pentear pra baixo e usar ela com um volume menor, tá? Tem essa opção também. Mas ela tem bastante cabelo, então não vai ficar tão baixinha. Mas tem como diminuir mais o volume, sim, tá? R$ 1.400,00, modelo Candy. Já está disponível tanto no site quanto nas lojas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, a Eliane perguntou, pode dormir com a lace? Então, Eliane, pode sim. Eu só não aconselho a dormir com lace cacheada de fibra, por exemplo, tá? Porque as cacheadas, elas dão um pouquinho mais de trabalho em relação a cuidado, pra você não embolar o cabelo. Na verdade, é mais pra você evitar embolar o cabelo. Porque a lisa você vai prender e vai dormir com o cabelo preso. Essa cacheada, se você ficar prendendo, soltando, prendendo, soltando, você vai fazer com que o cabelo embole mais rápido, tá? Então eu não aconselho. É legal você dormir também com uma touquinha de cetim, se você puder, tá? Mas fora isso, pode sim dormir tranquilamente, tá bom? Vamos lá, vou colocar agora outro modelo pra vocês. Marta Trindade, obrigada. Vamos lá. Rita falou, eu quero uma com corte repicado. Rita, de fibra, a gente tem vários modelos com corte repicado. E no caso das leices humanas, elas vêm sem corte. Você que vai num salão, tá? E pede pra cortar de acordo com o seu gosto, tá bom? Vamos lá, essa daqui é a Cristian. Cristian. Gente, outro modelo, tá? Que tem disponível no site. Essa daqui também é uma leice de cabelo humano. Ela tem 150 de densidade. É uma leice front, com repartição livre, pence interna, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Ó, ela também tem baby hair. É livre pra você jogar pra todos os lados. Tem 60... 60 ou 65? 60. 60 centímetros de comprimento, tá? E não precisa também usar colada. Dá pra você usar esse cabelo sem colar. Só ajustar os pentinhos e a alça, tá? Na verdade, a gente vende como 60, mas ela tem mais um pouquinho. A gente sempre manda o cabelo mais comprido do que a gente anseia. Ó. Até porque as leices vêm sem corte, como a gente fala pra vocês. Aí elas sempre vêm um pouquinho maior pra você ajustar o corte caso você queira. Eu tenho muita pena de cortar o cabelo, então eu já uso elas da forma que elas vêm. Mas, se você quiser fazer um corte de acordo com o seu gosto, pode também. Essa é a Crystal. Repartição livre, cabelo humano. Tem pentes internos, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Não precisa usar colada, mas também dá pra colar caso você queira. Ótima pra uso diário. Pra quem tá começando a usar laser de cabelo humano agora. A Crystal é um modelo bem fácil de você usar. O cabelo dela é incrível. Tem baby hair. Enfim, gente, olha só. Vou chegar bem perto pra vocês verem. Que você pode repartir o cabelo pra todos os lados. Olha isso. Tá vendo? Qualquer lugar que você repartir o cabelo, tá? Você consegue ver essa simulação de couro cabeludo. Dos fios saindo do couro cabeludo. O modelo Crystal, ela custa R$2.400. Você pode parcelar esse valor em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tá? E a gente envia pra todo lugar do Brasil. E também tem disponível nas lojas, tá? Centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara, São Gonçalo. E pra você que é de fora do Rio, você pode comprar pelo site, tá bom? Marisa, obrigada, minha linda. Beijo pra você. Rosinda, boa noite. Seja bem-vinda. Eliette, boa noite. Eu já quero todas. Eliette, eu te entendo. Eu também fico doida, menina. Joyce de Oliveira, boa noite. Mônica perguntou. Eu sou de Entre Rios, Minas Gerais. Tem frete pra entregar aqui? Sim, Mônica. Nas compras a partir de R$450, o frete sai grátis pra qualquer lugar do Brasil. Tá? Mas também tem a opção de frete pago. Você escolhe na hora da sua compra. Você vai escolher a sua forma de envio, tá bom? Sueli perguntou. É difícil cortar uma peruca de fibra futura? Sueli, eu não aconselho cortar perucas de fibras, tá? Não aconselho. Porque se cortar errado, é fato de que a ponta vai ficar grossa, tá? Então eu não aconselho. É legal você já comprar no modelo do comprimento que você gosta, tá bom? Vamos lá. Vou colocar agora outro modelo. Erika da Silva, minha linda, beijo pra você. Vamos lá. A Roberta falou, minha fake scalp chegou e eu amei. Roberta, não tem como não gostar de uma fake, né? A fake é incrível, gente. Perfeito. Manda foto pra gente. Manda foto pra gente de você com ela. Pra gente ver. Vídeo. Que a gente posta você lá, mulher. Ó, gente. Essa daqui é a Lace Cristina. A Lace Cristina, mesma característica da Crystal. Elas são tipo primas. Ela também é a Lace Front, tá? Dá pra jogar o cabelo pra todos os lados e fazer repartições marcadas em qualquer lado, tá? Ela tem 150 de densidade. Tem pentes internos, alça de regulagem. Não precisa usar colada, tá? Vou virar assim pra vocês verem. Também tem 60 centímetros de comprimento. Tá vendo? É um cabelo bem volumoso. Você pode usar o cabelo da forma que você preferir, tá? Se você não gostar de tanto volume, a mesma coisa. É só você molhar e pentear pra baixo, tá? Que aí você consegue diminuir mais o volume dela. E você que gosta de cabelo com bastante volume, tá? Você deixa ela secar. Depois que você pentear, você deixa ela secar e vai mexendo na raiz e vai dando volume a ela. Tá bom? Gente, mas lembrando. Cacheada é só pentear sempre molhada, tá? Penteando seca você estimula a arrancar fios do cabelo, tá? Então sempre molhada. E outra coisa. Cabelo humano tem que ser muito bem cuidado, tá? Então lavar, hidratar utilizando bons produtos, tá? Não é qualquer produto que você vai usar no cabelo. Pra você dar o resultado, pra ela permanecer bonita como ela chega pra você, você tem que cuidar. Tá? É um cabelo humano, é um cabelo humano morto. Não tá recebendo nutriente do que você ingere. As laces pra... Na hora da confecção, né? Pra virar uma lace, ela passa por um processo químico. Então o cabelo não é virgem, tá? Então requer todo o cuidado e tratamento pra ele permanecer bonito como ele vai pra você. Tá bom? É legal que você use produtos de linha profissional. Que lave semanalmente. Tá bom? A gente manda pra vocês o manualzinho de como fazer isso, tá? Vamos lá. 2.400 reais também. Já ia esquecer de falar o preço. 2.400 reais. A Cristina, que é esse modelo aqui, tá? A outra que eu tinha mostrado é a Crystal. 2.400, você pode parcelar em 10x sem juros. Tem promoção de frete grátis. Pra quem comprar essa semana, tem os presentes de Natal, tá? Já tá disponível no site e nas lojas esse modelo também. Eu pensei que tem 2.400 pessoas ao vivo. Tem quantas pessoas ao vivo? 926. Meninas, continuem compartilhando aí pra gente chegar... Tá quase chegando a mil. Continuem compartilhando e comentem. Sandra, calma que a gente vai mostrar depois os modelos de 100. Que vão entrar na promoção. Ah, tá. As meninas estão ansiosas, né? A touquinha custa 20. São 2 por 20. O pacote com 2 custa 20, tá? Pra quem tá perguntando, pode comprar também. Na hora que você for fazer a sua compra, pede pra incluir a touquinha. Eu gosto bastante porque protege bem o seu cabelo. Tá bom? Então, isso aqui, gente, pra quem perguntou, é uma wig fixa. Ela é uma faixa antideslizante. Ajuda a não escorregar na sua cabeça. Também tem disponível no site. Custa 50. Tá bom? E ainda essa semana está indo como brinde. É, e ainda essa semana está indo como brinde nas compras a partir de 250, tá? Então, quem comprar a partir de hoje, essa semana, tá? Vai ganhar de brinde uma wig fixa. Nas compras a partir de 250, tá? Vamos lá. Esse outro modelo que eu vou mostrar pra vocês. É uma peruca tradicional de cabelo humano, tá? Ela também tem pentes internos. Alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Também é livre pra você usar o cabelo pra qualquer lado, tá? Esse modelo aqui... Vamos lá. Esse modelo aqui se chama Mali, tá? Essa é a Mali. Ela tá na forma natural também. Aí, como eu sempre falo pra vocês. Se não gosta de volume, pode molhar e pentear o cabelo pra baixo. Se você gosta de volume, é só você dar volume na raiz do cabelo. Lembrando, meninas... Uma coisa que é muito importante eu falar é que eu sempre esqueço, tá? Pra quem gosta de usar o pente garfo no cabelo, na peruca, não se usa o pente garfo, tá? Porque senão você embola o seu cabelo na raiz. Depois, quando você pentear, se você não souber desembarassar da forma correta, você acaba arrancando fios da sua lace, da sua peruca. Então, não se usa o pente garfo na peruca. Mesmo que ela seja cacheada, tá? Mesmo que seja crespa, enfim. Sempre pentear com pente de dentes largos e o cabelo tem que estar molhado, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa daqui é a Mali. Ela custa R$697,00. É uma peruca tradicional de cabelo humano. Tem pente interno, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Livre pra jogar pra qualquer lado, tá? E esse valor você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. A gente envia pra todo lugar do Brasil, tá? Levando esse modelo, você tem a opção de frete grátis também. E ainda leva os presentes de Natal, tá bom? Vocês estão anotando os nomes, né, meninas? Mali, o nome desse modelo. R$697,00. Por que eu falo pra vocês anotarem os nomes? São muitos modelos e cada um desses cabelos tem um nome ou um código, tá? Então, pra você saber qual foi o modelo que você gostou, é importante você saber o nome, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Laurenice, obrigada, meu amor. Você que é. Um beijo pra você, tá bom? Madalena, boa noite. Seja bem-vinda. Meninas, continuem compartilhando aí. E digam de onde vocês são, ó. Edines compartilhou também. Falou que mora em Andrelândia, Minas Gerais. Um beijo pra você. Obrigada pela sua audiência, tá bom? Hilda também falou que tá ao vivo em Portugal. Pra você que é de Portugal, Hilda, você entra em contato com o nosso WhatsApp pra comprar, tá? Só não dá pra você comprar pelo site. Vamos lá. A Dayana perguntou, fez uma pergunta legal. Se comprar dois ou mais produtos e somar 250, tem direito a brinde também? Sim, Dayana. É nas compras a partir de 250, tá? Você pode comprar, por exemplo, os modelos, vamos supor, da promoção, que a gente vai lançar de 100 reais. Você pode comprar três. Aí vai dar 300 reais e você já tem direito ao seu presente, tá bom? É qualquer compra a partir de 250 reais, tá bom? Lembrando que é só essa semana, tá, gente? Só essa semana. Hoje é que dia? Dia 6? Hoje é dia 6 de dezembro. Vai até domingo. Vai até domingo, tá bom? Vamos lá. Vou colocar agora outro modelo pra vocês. Essa daqui é a? Bárbara. Ó, essa daqui, gente, é a peruca Bárbara. Bárbara é uma peruca tradicional com silk top. É isso mesmo? É. É uma peruca com silk top. Gente, às vezes dá um branco assim na mente que eu fico meio doida. Mas quem já é aqui sempre, já me conhece. Ó, vamos lá. Ela é uma peruca com silk top, tá? Que ela tem silk lace. Ela tem essa segunda tela embaixo da tela lace. Que simula um couro cabeludo fake. Então, delimitado a esse espaço aqui, tá vendo? A essa tela, você consegue repartir simulando bem. Não só os fios saindo do couro cabeludo, mas um couro cabeludo falso, tá? Ou você pode jogar pra todos os lados, por cima dessa repartição. E usar o cabelo jogadão, que é a forma que eu gosto de jogar. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ela simula um couro cabeludo fake mesmo aqui em cima, ó. Aí, respeitando esse espaço, você consegue fazer as repartições. Tá vendo? Mostrando melhor esse couro cabeludo, tá? O nome desse modelo é Bárbara. Ela também tem outras cores, tá? Disponíveis lá no site. E ela custa, meninas, R$270. Ela é uma peruca de fibra futura, tá? Aceita a temperatura até 180 graus. É um cabelão. Ela é bem longa. R$270. Esse valor você pode parcelar em 10x sem juros. Nesse modelo também você leva brinde, tá? Nas compras a partir de R$450, o frete sai grátis. Você pode parcelar esse valor em até 10x sem juros e a gente envia pra todo lugar do Brasil, tá? Pra quem é do Rio de Janeiro, gente, tem a oportunidade de ir na loja física, pode ir também. Aproveitem, tá? As nossas lojas já estão abertas. De segunda a sexta, de 9 até as 6 da noite, tá bom? E pra quem é de fora, a gente envia pra todo lugar do Brasil. Então, gente, esse modelo tem várias cores, tá? Modelo Bárbara, fibra futura, peruca tradicional com silk top, que é a simulação do couro cabeludo fake, tá bom? Elane Priscila compartilhou, falou que é de São João de Meriti. Obrigada, Elane, por compartilhar. Beijo pra você. Érica Lima também de Salvador. Um beijo, Érica. Obrigada pela sua audiência. A Luciane perguntou, dá pra comprar com dois cartões no site? Lu, não. Então, você que quer comprar com dois cartões, dá pra usar mais de um cartão, tá, gente? Mas aí você tem que comprar ou pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, tá? Então, manda mensagem lá no nosso direct, que é arroba seroscabelosoficial, tá? Ou pelo WhatsApp, que aí a gente faz dois links de pagamentos pra você com o valor que você quer pagar em cada cartão, tá bom? Aí você pode usar quantos cartões você quiser. E se você quiser pagar uma parte no Pix também, você pode depois parcelar o restante 10 vezes sem juros, você escolhe, tá bom? Janete Soares, um beijo pra você. A Maria também de Salvador. Gente, tem bastante gente de Salvador. Vamos lá. Então, essa daqui, gente, foi a Bárbara, tá? Que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar outro modelo. A Bárbara custa R$270,00, que foi a Loira. Mas ela também tem outras cores disponíveis, tá? Não vou mostrar as outras cores dela pra dar tempo de mostrar outros modelos, tá bom? Mas qualquer coisa, depois vocês vão lá no site, dêem uma olhada nos modelos, nas fotos, tá bom? Vamos lá. A Fibra Futura, pra quem perguntou... Deixa eu ver quem foi. Vânia Machado. A Fibra Futura não tem brilho excessivo. Ela é um sintético melhorado, tá? Então ela não tem brilho excessivo com o cabelo de boneca. No toque, é um toque mais parecido com o cabelo humano, tá? E na aparência, quem te olhar, não vai perceber que você tá usando um cabelo assim de cara. Que não tá usando um cabelo humano, tá? Só quem conhece, que vai saber. Mas assim, não é algo que fique artificial, tá bom? Vamos lá, vou colocar agora outro modelo. Essa daqui, gente, é um modelo de caixada que eu amo. Que vocês sabem que eu amo o cabelo humano. Olha esse aqui. Esse modelo é maravilhoso. Ela é uma fibra bio-vegetal, que é a fibra que adere creme. A fibra bio-vegetal, gente, é nada mais e nada menos do que uma fibra futura, uma fibra premium, tá? Que adere creme. O fio dela é mais fino, tá? Por isso que é melhor pra passar o creme, que o creme penetra nos fios, tá? E, consequentemente, ela é um cabelo mais leve, tá? Mas ela não deixa de ser uma fibra, tá bom? Essa daqui é uma lace de bipart, que é com repartição no meio. E as lace com repartição no meio, o jogo é livre pra todos os lados, tá bom? Também tem pentes internos, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Ó, a repartição aqui no meio. E você joga, assim, o cabelo por cima da repartição pra qualquer lado. Você que gosta de usar o cabelo jogadão, assim, igual eu, tá? Essa daqui é um cabelão, gente. Ela tem uns 75 centímetros de comprimento. Eu vou virar assim atrás, só pra vocês terem uma ideia. Olha o comprimento desse cabelo. Tá vendo? O nome desse modelo é Itália. Itália, fibra bio-vegetal, tem pentes internos, alça de regulagem, repartição no meio, jogo livre, tá? Tem bastante baby hair também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Ó. Que são esses cabelinhos menores, que depois que você cortar essa tela, tá vendo? Você vai ajeitar os baby hair. E vai dar um aspecto ainda mais natural. A Itália, ela também é lace HD, tá vendo? É bem fininha a tela dela, se adapta ao tom da sua pele. E fica bem justinha também essa lace na cabeça. Eu não ajustei a alça, né? E nem prendi os pentinhos, mas ela já fica bem firme. Já tá disponível lá no site, tá? Itália, o nome desse modelo. Itália. Ela custa 470 reais, tá? 470 reais, Itália. Ó, Márcia Helena falou, live compartilhada com sucesso. Obrigada por compartilhar, viu, Márcia? Beijo pra você. Gente, pra quem tá perguntando sobre o WhatsApp, daqui a pouco a gente vai fixar aqui pra vocês. Tá? Vamos lá, só um momentinho, gente. Vou colocar aqui rapidinho. Ó, vou colocar aqui. 96721, 100. DDD21, que a gente é do Rio de Janeiro. Enviamos pra todo lugar do Brasil pelos Correios. Meninas, aproveitem, tá? Porque essa semana tá cheio de novidade pra vocês, tá? Quem comprar essa semana nas compras a partir de 250 reais, tá? Você vai ganhar 50 reais em brinde, tá? A gente começou com o Protect Wig, né? E o suporte pra perucas, tá? Porém, já acabou. Mário, a gente já fez pedido. Vai chegar mais essa semana. Então, enquanto não tem o suporte, a gente tá mandando a Wig Fix, que é essa faixa antideslizante, que custa 50 reais. Ou seja, pra quem comprar agora, né? Vai ser 70 reais em presentes, tá? Porque o Natal tá chegando e a gente aí resolveu fazer essa promoção pra vocês. Esse presente. Pra quem comprar nas compras, fizer compras a partir de 250 reais. Vocês entenderam, né, gente? Só tem essa cor. Pra quem tá perguntando, Itália só tem essa cor. Tá bom? 470 reais já tá disponível no site. Vamos lá. Primeira peça... Foi uma água. Da promoção. Gente, vamos lá. Compartilhem aí a live, hein? Compartilhem aí e comenta. Compartilhem e comenta. Vou mostrar pra vocês agora a primeira peça que vai entrar na promoção de Natal, tá? Pra quem não teve a oportunidade ainda de comprar o cabelo pra passar o Natal, tá? Vou mostrar pra vocês a primeira peça que vai entrar na promoção. De quanto mesmo? De 200? Ela é 170 ou 200. Eu vou sincerar aqui pra ver. Gente, ela é 170 ou 200 o valor dela e ela tá na promoção por 100. E esse valor você também pode parcelar até 10 vezes sem juros, tá bom? Ó, essa daqui é o modelo Marina. É Marina, né? Marina ou Marisa? Marina. Marina. Modelo Marina, tá? Esse modelo, gente, ela tem duas cores disponíveis. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui três cores. São três... Tá, são três cores disponíveis. Eu vou mostrar pra vocês aqui as três, tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho os comentários. Carmen Moreira, beijo pra você. Obrigada, meu amor. A Neuza falou, amei a Itália. Como eu faço pra comprar? Neuza, entra direto no nosso site, que é www.ciadoscabelos.com.br, tá bom? Aí você consegue fazer a compra direto por lá. Ou você pode comprar pelo nosso WhatsApp, mas a forma mais rápida é pelo site, porque no site você consegue fazer a compra sozinha, de forma rápida, de forma fácil, tá? E no WhatsApp você vai precisar de ser atendida e a gente responde todo mundo em ordem de chegada. Ou seja, quem mandou mensagem primeiro vai ser respondido primeiro. E por mais que sejam muitas pessoas respondendo, a gente recebe mais de 2 mil mensagens por dia. Então demora um pouquinho mais pra você ser atendida. Então já corre no site pra você garantir a sua, tá bom? Vamos lá, gente. Modelo Marina. A Marina é uma peruca tradicional, tem pente interno, tá? Alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. E ela tem 3 cores disponíveis. Ela é o primeiro modelo, tá? Que vai entrar na promoção da nossa... Nosso presente de Natal. Gente, olha isso aqui. Não é qualquer modelo não, tá? É o cacheado, olha isso. Inclusive, esse modelo tinha esgotado. A gente recebeu novamente, tá? É um modelo que sai bastante. Agora imagina por 100 reais. Olha isso. Ela é fibra futura. Aceita a temperatura até 180 graus. É uma peruca tradicional com pentes com alça de regulagem pra você ajustar. Tá? Livre pra você jogar o cabelo pra todos os lados. É pra comprar várias, né? Gente, se vocês comprava uma de cada cor, aí ganhava os presentes e ainda o frete grátis. E parcelava em 10 vezes sem juros, que é muita coisa. Modelo Marina. Já tá disponível no site? Já, mas tá no preço antigo ainda. Tá. Gente, no site tá no preço antigo. A gente vai depois atualizar. Assim que a live terminar, a gente vai atualizar. Porque a Patrícia inventou tudo agora. Não, na verdade, ela já tinha planejado ontem, né? Muitas pessoas que entraram em contato com a gente pelo direct do Instagram, o WhatsApp já compraram, tá? Na promoção. E a gente, ó, tá mostrando aqui a primeira mão pra vocês. Então, gostou? Corre pra você adquirir a tua. Pra você receber ainda antes do Natal, tá? Não deixa pra última hora. Porque senão você vai ter que passar o ano novo só com o cabelo. Tá bom? Na promoção por R$100,00 de modelo Marina. Essa daqui é a primeira cor da Marina, tá? Que é o castanho. Que é o castanho. Ó, uma coisa que eu observei é que a loira não tem pentes. Gente, a preta tem pente, a loira não tem, tá? A loira não tem. Mas é como eu falei pra vocês. Não faz muita diferença. Eu, particularmente, não uso pente nenhuma. Eu até tiro das minhas leites os pentes. Eu só ajusto a alça. E a wig fixe também, ó. Que custa R$50,00. E nas compras, a partir de R$250,00, comprando essa semana, ela vai de presente pra vocês. Então, aproveitem. Que aí você só usa mesmo ajustando a alça e prendendo com a wig fixe, você vai se sentir segura. Tá bom? Essa daqui é a Marina, na cor loira. Tá? Ombro com loiro. O legal desse modelo é que dá pra você usar de várias formas, tá? Você que tem o cabelo cacheado, você pode usar, por exemplo, ela um pouquinho mais pra trás. Tá? Pegar um pouco do seu cabelo e deixar à sua frente. Que fica super natural também, tá? Ó, pra quem tá perguntando se chega antes do Natal, tanto no site, quanto entrando em contato com a gente, a gente faz esse cálculo pra você. Pra você ver em quanto tempo chega, tá? Pra você. Porém, gente, quanto antes você comprar, é mais provável de chegar. Não vai deixar pra última hora, porque por conta dos Correios, né? Vocês sabem que em dezembro, muita gente comprando muita coisa, então a demanda dos Correios pra entrega está muito maior. Eles têm muito mais coisa pra entregar. Então, consequentemente, eles aumentam o prazo de tudo, né? Então, aproveitem pra vocês comprarem o quanto antes. Então, essa daqui, gente, é a Marina na cor... TT4. TT4. Na cor TT4, tá vendo? Ela é raiz escura. Ela faz um degradê, ó. Castanho escuro, aí vem pro louro dourado e do louro claro na ponta. Olha isso, gente. Também tá na promoção, pra quem tá chegando agora, gente, por R$100, só essa semana, tá? Hoje é dia 6 de dezembro. A Cia preparou pra vocês esse desconto, né? Esse presente. Pra vocês que ainda não puderam comprar o cabelo pra passar o Natal, pra passar o Ano Novo, tá bom? Então, só essa semana a gente liberou esse modelo por R$100. Vão ser três modelos, tá? Eu tô mostrando aqui, primeiro, as três cores. Tá, cor TT4, essa cor, tá, gente? TT4. Eu mostrei pra vocês a cor castanho, a cor TT4, agora eu vou mostrar outra cor. A cor 27. Tá, mas esse é o primeiro modelo que a gente tá lançando aqui pra vocês na promoção por R$100, tá bom? Já, já eu respondo vocês. Vamos lá. Essa daqui é a cor TT6. Não, essa é 27. TT27 ou só 27? Não, 27. Tá, essa daqui é só a 27. Então, cor castanho, TT4, que foi a loira, que é aquela loira mais clara. E essa daqui é a 27, tá? Mesma coisa, peruca tradicional, fibra futura. Lembrando que eu tô colocando só por cima, tá? Não ajustei a alça, não prendi pente, não fiz nada. Tá bom? Aí você só vai arrumando da forma que você gosta, pro lado que você gosta, porque ela é livre pra todos os lados. Fibra futura. Tem alça de regulagem pra você ajustar. E o nome desse modelo é Marina. Pra quem tentar comprar pelo site agora, gente, a gente ainda não atualizou o valor lá, tá? Agora a gente vai atualizar e aí vocês conseguem fazer a compra. Lembrando que vai ser só essa semana, tá? Essa promoção desses modelos por R$100. É só mesmo pra quem ainda não conseguiu comprar a lace, tá? Tava esperando aí uma oportunidade pra comprar o cabelo pra passar o Natal, ano novo. Seu momento chegou. O WhatsApp tá aqui, tá, gente? Que eu já deixei fixado. Mas a forma mais fácil de comprar é pelo site. Vamos lá. Pra quem tá perguntando sobre compras no site, não pode comprar, tá? E retirar na loja, tá? Os estoques são independentes. Pra quem comprar pelo site, vai receber pelos correios. Tá? Mas se você é do Rio e prefere ir na loja, vai direto na loja pra você comprar. Tá bom? Gláucia, a Lavínia na cor loiro mel, né? Que é o moreno iluminado, esgotou. Não tem mais, tá bom? Agora só tem na cor loira, que é aquele loiro claro que eu mostrei. E na cor preta. Vamos lá. Então essa daqui, gente, foi a Marina. Na cor 27. Então são três cores. Castanho. Cor TT4, que é a loira mais clara. E a cor 27, que é esse loiro dourado. Tá bom? Modelo Marina. Por R$100,00 de R$170,00. Por R$100,00, tá bom? Só essa semana. Lembrando que você pode parcelar esse valor de R$100,00 em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá? 10 vezes sem juros. Vamos lá, gente. Simone. Então, eu não falo os endereços aqui na loja, aqui na live, pra eu não me perder. E não falar pra vocês o nome das ruas trocadas, errados. Enfim, entre em contato com a gente pelo Facebook ou lá pelo direct do Instagram, que a gente manda pra vocês os endereços direitinho, tá? Com o nome da rua. Enfim, tudo direitinho pra vocês não se perderem, tá? Só pra eu não falar errado, porque são nomes difíceis, tá bom? Cheyenne perguntou, pode fazer baby hair nessa? Cheyenne, pode sim. Mas o legal é você usar o seu próprio, no caso dessa. Aí você mesma faz no seu cabelo e usa ela um pouquinho mais pra trás, tá? Vamos lá, gente. Vou colocar agora outro modelinho pra vocês. Já já eu vou mostrar outros modelos que estão lá também na promoção, tá? Essa daqui é outro cabelo, não é da promoção. Essa daqui é uma lace de cabelo humano. O nome desse modelo é Giselle 2, tá? Ela é uma lace cacheada. Ela tem repartição no meio e jogo livre pra todos os lados. Tem pentes internos, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Ela é livre. O jogo dela é livre pra você jogar por cima da repartição, assim, o cabelo. Não precisa colar, tá? Fica bem firme na cabeça já. E ela é uma lace prática pra você usar diariamente. É um cachado prático também, tá vendo? Tem como você usar o cabelo com mais volume ou com menor volume. Dá pra prender o cabelo, fazer rabo de cavalo. Ela tem mais ou menos 60... 60, Paty? É essa ou 50? Não, tem 50. 50 centímetros de comprimento, tá? 50 centímetros de comprimento. Dá pra você prender o cabelo, fazer rabo de cavalo, jogar pra todos os lados. Fica bem firme na cabeça. E ela custa R$1.390,00, tá? R$1.390,00. O nome desse modelo é Gisele 2. Gisele 2. Já tá disponível também lá no site pra você fazer sua compra. Você pode parcelar esse valor em até 10 vezes sem juros. Frete grátis também pra esse modelo, tá? Deixa eu ver. A Rita falando. Caramba, 10 vezes de R$10,00 no modelo de 100. 10 vezes de R$10,00. De verdade. De nada, Glaucia. Gente, vocês que têm alguma dúvida, comentem aí que eu vou respondendo vocês, tá bom? A Jessiara falou. Amei conhecer você, Jaqueline. Jace, um beijo pra você. A gente também amou conhecer você. Obrigada pela sua alegria, tá bom? Lucelena falou que vai comprar a Marina já. Já corre lá pra você aproveitar, que a Marina tá maravilhosa mesmo. Então, gente. Essa daqui foi a Gisele 2. É uma lace deep part, que é com repartição no meio e jogo livre pra todos os lados. Ela é de cabelo humano, tem pentes internos, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. 50 centímetros, tá? E você pode usar de várias formas. Assim ela tá na forma natural. Mas se você quiser o cabelo com mais definição, é só você molhar o cabelo, pentear, fazer uma fitagem. Amanhã vamos passar um creme nela pra mostrar a gente. Tá, amanhã na live de amanhã a gente vai mostrar ela já com creme e arrumada. Tá bom? Então, Gisele, tá, gente? Gisele 2. Tá disponível lá no site. Edição limitada também. Ó, edição limitada também. R$ 1.390,00. Podendo parcelar em 10 vezes sem juros. Carol Ribeiro, beijo pra você, meu amor. Obrigada, tá, pelo carinho. Vamos lá. Luzi Cleide, obrigada, minha linda. Claro que fica assim, você é lindíssima. Já vi sua foto aqui. Com certeza fica assim. Vamos lá. Vanusa perguntou se essa promoção também vai valer pras lojas. Não, gente. A promoção é pelo site, né? Só pelo site. Só pelo site, tá? Foi bom você ter perguntado. Obrigada pela sua pergunta, viu, Vanusa? A promoção, gente, do brinde, né? Do brinde não, do presente de até R$ 50,00. Né? Nas compras a partir de R$ 250,00. É só pra quem comprar no site, tá? Não é na loja física. É só no site. Vamos lá. Vou mostrar agora pra vocês outro modelo. Vou dar uma etiquetinha aqui. Gente, vai ter uma etiquetinha aqui aparecendo, mas aí vocês ignorem. Essa daqui é uma pixie. É uma peruca pixie. Vocês sabem que os cortes pixie são esses cortes bem... Tá vendo? Bem curtinhos. Bem rentezinho ao couro cabeludo, tá vendo? Bem nuca batida. Esse aqui é um dos estilos de pixie. Essa daqui é a pixie tradicional. Ela é uma peruca tradicional de cabelo humano. Vou colocar assim só pra vocês verem, tá? Lembrando que você pode usar o cabelo de várias formas. Você pode usar ele com efeito molhado de gel. Enfim, você pode usar ele sequinho. Enfim, você vai arrumar o cabelo da forma que você preferir. Essa daqui, gente, é a pixie mais curta que tem, tá? Que é a pixie tradicional. Ela é toda bem rentezinha ao seu couro cabeludo. E é importante que o seu cabelo esteja com o mínimo de volume possível. Porque se o volume estiver muito alto, né? Se o seu cabelo for muito grande ou você tiver muito cabelo e você não diminuir, pode acontecer da peruca nem entrar na sua cabeça ou de ela entrar e você ficar parecendo que a sua cabeça é muito grande, tá? Então tem que diminuir o volume do seu cabelo. Você que tem muito cabelo, tem muito volume, eu aconselho a fazer uma trança na go, alguma coisa assim, tá bom? O meu cabelo está bem curtinho, porém, hoje eu estou sem trança. E eu já estou sentindo um pouquinho alto aqui no topo da cabeça, tá vendo? Mas ela fica bem mais rentezinha. É só você fazer a trancinha, tá? Que ela se encaixa melhor no seu, na sua cabeça. E, gente, olha só que lindo o cortezinho dela. Tá vendo? E assim ela vai na forma natural, tá? Aí você pode pentear e arrumar da forma que você preferir. Pixie tradicional, cabelo humano, tem alça de regulagem para você ajustar o tamanho da sua cabeça. E ela custa R$400, tá? R$400, Pixie tradicional. Vou colocar agora outro modelinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Para quem está perguntando sobre as laces que vêm com a tela, aquilo é como se fosse uma etiqueta, tá? Tem que cortar quando você for usar, tá bom? Mercedes, a gente tem perucas de cabelo humano, fibra, tá bom? Tem rabos de cavalo também. Esse modelo, Sueli, só tem essa cor. A Pixie tradicional só na cor preto natural. Não tem outras cores dela, tá bom? Mas eu vou mostrar para você outra opção de Pixie que tem outra cor. Por exemplo, que é essa daqui. Essa daqui, gente, é a Pixie Mami. A gente já mostrou ela para vocês de várias formas na live, tá? É um cabelo bem versátil de se usar. Ela é uma peruca que ela tem o cabelo, tá vendo? Cacheadinho, onduladinho, em cima. E atrás ela é bem curtinha, tá vendo? E em cima como cabelinho um pouquinho maior. E você pode usar ela assim, dessa forma, tá? Ondulada. Ou você pode também, como a gente já mostrou aqui na live, usar ela alisada. Que você pode passar chapinha, pode escovar, né? E aí você vai usar ela toda lisinha. Você pode brincar, tá? Assim, ó. Ela tá um pouquinho amassada desse lado, mas depois você vai ajeitando o cabelo. Eu te aconselho, quando você receber a sua Pixie, a primeira coisa que você vai fazer, essas assim, que são cacheadinhas, ó, é você lavar o cabelo. Você lava o cabelo e já modela ela da forma que você quer. Já passa um cremezinho, tá? Que o cabelo vai ficar ainda mais definido. Ó, mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Só pra vocês terem uma ideia. Essa daqui é a Pixie Mommy. Ela tem outras cores também. Ela tem outra cor disponível, que é a cor preto natural, tá? Pra quem não gosta de mechas. Ó. Pixie Mommy, cabelo humano. Tem a alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? E é um cabelo também bem fácil de você usar no dia a dia. Depois que você arrumar, você já tá pronta pra usar. Porque não tem muito o que fazer, né? Ela é bem prática mesmo. É ótima pra uso diário. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Juli. Beijo pra você. Pixie Mommy, tá, gente? Tem também na cor preta. R$400 a Pixie Mommy. Vamos lá. A Morena falou. Cor linda. Rita, a gente mostrou um modelo. Mas depois a gente vai mostrar mais, tá bom? Qual é essa? É a N. Gente, outro modelo que eu gosto bastante também das Pixies é esse modelo aqui. Que é a Pixie M. A Pixie M, ela é curtinha atrás. Tá vendo? E na frente, ela já tem mais cabelo. Ela tem esse franjão. Que você pode mover pra qualquer lado. Eu acho lindo esse cortezinho dela. Ela também é uma peruca tradicional de cabelo humano. Tá? Essa franja dela é livre pra você usar pra qualquer lado, tá? Você pode arrumar da forma que você preferir. Você pode usar chapinha. Pode usar ela com efeito molhado. Tá? Olha só que linda. Tem essa costeletinha também. Que dá um aspecto bem natural. Pixie M. Tá? Esse modelo. Pixie M. Ela é uma peruca tradicional de cabelo humano. Tem alça de regulagem. Pente interna. Tá? E ela também é ótima pra uso diário. Essas peruquinhas assim, curtinhas, são ótimas pra quem sente muito calor. Tá? Pra quem acha que tem dificuldade de cuidar de cabelo, ó. Essa daqui, por ser mais curtinha, é mais fácil de você pentear. Mais fácil de você arrumar. É pra quem é bem prático. Tá vendo? Gente, é muito lindo esse cabelo. Muito lindo, muito lindo. O nome desse modelo é Pixie M. E ela custa 400 reais, tá? Cabelo humano. Mano, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Márcia, obrigada, meu amor. Fabiola Damasceno, manda um beijo pra Juju. Estamos assistindo a live. Adoramos, como sempre. Fabiola, beijo pra você e um beijo pra Juju. Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada pela audiência. Compartilhem a live aí. Comentem bastante, tá bom? Obrigada mesmo. Cindy, beijo pra você. Gente, Pixie M. Cabelo humano. 400 reais, tá? Esse modelo não tem outras cores. Só tem na cor preta. Tá? Não tem outras cores. Vamos lá. Gente, outro modelo que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa daqui é uma lace. Essa daqui é de fibra premium. Ela é uma lace bem longa, gente. Ela tem 80 centímetros de comprimento. Bem longa. Corte repicado, tá vendo? Ela tem duas cores também disponíveis. Ela é uma lace front. Ou seja, ela não tem repartição. Então é livre pra você tanto jogar o cabelo pra todos os lados, como dá pra você fazer repartições marcadas. Tá? O que é bem legal também. Essa daqui é a lace Laís. Ela tem pentes internos. Alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. E essa daqui é pra quem gosta de cabelão. Ó. Sal Ferreira. Um beijo pra você. Ilza, a live vai ficar salva, tá bom? Meninas, todas as lives que eu faço aqui... Pra quem não sabe, eu faço live toda segunda e toda terça às sete da noite. Tá? Mostrando os cabelos. Todas as lives, elas ficam salvas. Só é importante vocês se atentarem. Você que vai assistir, por exemplo, uma live antiga. Se assentar... Se assentar... Se assentar... Ih, gente, essa palavra não quer sair. Se atentarem ao estoque no site, tá? Porque assim, a gente vai sempre atualizando quando muda o valor, quando o modelo esgota, quando acaba uma cortal. Então no site é onde você consegue ver todas as características também do cabelo. Enfim, tá bom? Então, ela aí... Esse modelo aqui é uma lace que tem repartição livre, por exemplo. Ela não tem repartição. É livre pra você jogar pra todos os lados, ó. Então você... Quando a lace não tem repartição, você consegue fazer repartição em qualquer lado. Essa daqui é a Laís. A Laís também tem disponível na cor loira, tá? Cor preta e cor loira. Ela custa 550 reais. Ela tem 80 centímetros de comprimento. Ela é bem longa. Ó. Tá vendo o corte dela? Bem replicadão. Tem pentes internos. Alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. E esse modelo você pode parcelar até 10x sem juros no cartão de crédito, tá? Tem a opção de frete grátis também. Enviamos pra todo lugar do Brasil pelos correios. Ela tem disponível tanto no site quanto nas lojas, tá? Cláudia Silva, beijo pra você. Obrigada, meu amor. Vamos lá. Eliane, a Lúcia, se eu não me engano, esse modelo esgotou. Mas tem a Melissa, que é bem parecida com a Lúcia. Tá bom? Ana, um beijo pra você. Obrigada pela sua audiência. Helena Tomé também tá assistindo a live. Meninas, compartilhem a live, viu? Esse modelo aqui também tem na cor loira. Modelo Laís. Levando esse modelo também tem a promoção aí que a gente tá. Os presentes, tá? Até 550, né? 550 reais. Isso. 550 reais. Laísa. Tá. Ó, a Marli falou. Hoje eu conheci a loja do centro. Foi muito bem atendida. Comprei a touca e a faixa. Comprou a Marli, comprou a Giza. Nossa, ela foi preparada pra comprar todas. Obrigada, tá, meu amor? Pelo seu feedback. Elizabeth Pereira. Oi pra você, minha linda. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Esse outro modelo que eu vou mostrar aqui agora é uma peruca tradicional, tá? De fibra futura. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa daqui, ó, ela é um cabelo preto. E quando você mexe assim, ó, dependendo da forma que você mexer, você consegue ver algumas mexinhas nela douradas, tá vendo? Bem sutis. Pra você que não gosta do cabelo todo de uma cor só, ela tem umas mexas. Essa aqui é uma peruca tradicional. Peruca Liza. Ela tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Tem pente interno, tá? Tem pente interno. E é um cabelo que dá pra você usar, tá? Em uso diário também. Aceita a temperatura até 180 graus. Olha isso. Ela tem essa simulaçãozinha de couro cabeludo aqui no meio. Tá? Você pode usar de várias formas. Você pode usar ela assim como eu tô usando, como pode fazer aquele negócio que eu falei pra vocês. Colocar um pouquinho pra trás e usar um pouquinho do seu cabelo. Dá pra pôr atrás da orelha. Dá pra vender o cabelo. Dá pra fazer rabo de cavalo. E dá pra você jogar no truque assim, por cima da repartição. E usar o cabelo do lado, tá vendo? Você vai escolhendo assim e vai jogando. Dependendo da forma que você jogar, ó, aparecem mais as mechas. Modelo Liza é o nome desse modelo. Quanto que ela custa? De 200 por 100. Essa daqui, gente, é um dos modelos, tá? Que estão também aí na promoção de Natal. De 200 por 100 reais. Modelo Liza. De 200 por 100 reais. Olha isso. Lembrando que esse valor você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, tá? De 200 por 100 reais somente essa semana. Tá? Que a gente tá aí com a promoção de Natal, tá? E também tem os presentes da Cia. Pra quem comprar, tá? A partir de 250 reais no nosso site. Lembrando que só é válido pro site. Pra quem comprar 250 reais em compras, vai ganhar aí 50 reais em brindes, tá? Que é o Protect Wig. E seria o suporte. Mas como o suporte já esgotou, tá? A gente tá mandando a Wig Fix, que custa 50 reais. Então ao invés de 50, tá? Vai ser 70 reais em presentes. Imagina você comprar 100 reais e ganhar 70 reais em... 100 reais não. Comprar 250 reais e ganhar aí 70 reais em presentes, gente. Sem contar que vocês podem parcelar, né? Em até 10 vezes sem juros a sua compra. E enviamos pra todo lugar do Brasil pelos Correios. Nas compras a partir de 450 reais o Fred sai grátis, tá bom? Morena perguntou sobre a Hair Grip, né? A Wig Fix e fita. Então, quando você for usar uma lace colada, no caso, gente, tanto as laces de fibra, quanto as perucas tradicionais de fibra, não precisam usar coladas, tá? São só as laces humanas. Algumas delas, não são todas. Vocês viram que eu mostrei modelos. Cristina, Crystal, Candy, que não precisam usar coladas, tá? A colagem é mais pra lace humana. A fibra não se cola. Então, você pode usar só a faixa que tá por baixo, que custa 50 reais, que é a Wig Fix, que também tá indo de brinde. De brinde, não. De presente. Pra quem... Pra quem comprar nas compras a partir de 250 reais, tá? Mas não precisa colar. Ou você usa a faixa ou você cola. Tá bom? Então, essa daqui foi a Liza. Na promoção, só essa semana, até domingo, de 200 por 100 reais. Tá bom? Então, vamos lá. Giovana. Vanessa Borges, então, são três modelos que vão entrar na promoção. E eu tô mostrando na live de hoje. Já mostrei um... Já mostrei dois modelos, tá? Mostrei a Marina. E mostrei a Liza. Tá? Então, fiquem ligadas aí que eu vou mostrar ainda a terceira. Continuem compartilhando a live. Continuem comentando, tá bom? Pra comprar, é só ir direto no site, que é www.ceroscabelos.com.br, tá? Vamos lá. Vou colocar agora outro modelinho pra vocês. Ó, esse modelo aqui, gente, que teve alguém que falou que já comprou, que eu falei que é um modelo que eu amo pra uso diário. Eu acho que é um modelo bem prático. Ignora isso aqui, tá? Porque isso aqui é uma etiqueta. Tem que cortar, tá? Isso aqui, ó. Ó, esse aqui é, pra mim, um dos modelos de lace mais práticos pra quem tá começando a usar lace, que é o começar usando um cabelão. É um cabelo fácil de pentear. É um cabelo fácil de prender. Ela tem... Ela é uma lace mais sequinha, tá vendo? Não é uma lace que tem muito cabelo. Então, você consegue se adaptar melhor pra manter o cabelo, pra pentear, pra prender, pra fazer coque, pra fazer rabo de cavalo. O nome desse modelo aqui, meninas, é Giovana. A Giovana também tem disponível na cor loira, tá? Ela é fibra premium. Tem bastante baby hair. Tá vendo? Repartição de lado bem marcada. Franjão. Olha isso. Franjão de lado. Aceita a temperatura até 180 graus. Ela tem mais ou menos 60 centímetros de comprimento, com corte repicado, ó. Tá vendo? Tem pentes internos, alça de regulagem. E ela custa? 450. 450 reais, tá, Giovana? 450 reais. Esse valor você pode parcelar em 10x sem juros. Já tem disponível nas lojas físicas, tá? E disponível no site também, tá? Lembrando que o parcelamento, em até 10x sem juros, é tanto no site quanto nas lojas, tá? Só os presentes que a gente tá mandando é só pra quem comprar no site, tá? Não é válido pra quem comprar na loja. E o frete grátis nós compramos a partir de 450 reais. Ou seja, levando a Giovana. Você tem a opção de levar com o frete grátis também, tá? E ainda receber os brindes e parcelar em 10x sem juros, tá bom? E ela também tem loira. Ela também tem disponível na cor loira. 450 reais, tá? 450 reais, modelo Giovana. Gente, Liza se escreve L-Y-S-A, tá? Que é um dos modelos que estão na promoção. Um dos três modelos que vão entrar na promoção essa semana, tá? Liza se escreve L-Y-S-A. Se escreve Liza. Vamos lá. Vou mostrar agora outro modelinho pra vocês. Lembrando que pra quem tá chegando agora, pra quem é nova aqui na live, seja muito bem-vinda, tá? Eu faço live, meninas, toda semana, toda segunda, toda terça. Então não tem como eu mostrar todos os modelos do site, porque a gente tem muitos modelos. São mais de 400 modelos lá disponíveis no site, tá? Então eu sempre mostro alguns desses modelos, já desse separado aqui os modelos que eu vou mostrar, tá bom? Mas pode deixar aqui numa próxima live, se você não tiver mostrado algo que você viu hoje. Tá? Você pode direto no site também olhar as fotos, mas eu sempre tô mostrando modelos diferentes nas lives, tá bom? Elana, eu mostrei alguns modelos de fibra bio-vegetal hoje. Mostrei a Lavínia, mostrei a Itália, tá bom? Pra quem chegou agora, depois a live vai ficar salva. E aí você consegue assistir novamente, tá bom? Morena, o tamanho da cap é único, tá? É padrão. Vamos lá. Essa daqui, meninas, é a peruca Afro Lady, tá? Afro Lady, ela é uma peruca tradicional de cabelo humano, tem pentes internos, alça de regulagem pra você ajustar ao tamanho da sua cabeça, tá? Ela é livre pra você usar pra todos os lados, jogar o cabelo pra todos os lados. E ela também tem como você usar desse jeito que tá com o cabelo black. Na última live de semana passada, a gente mostrou ela depois de molhar e pentear, tá? A gente mostrou ela de uma forma diferente do que tá hoje. E ficou assim, bem diferente mesmo. Então, é pra você ver a versatilidade do cabelo humano, que você pode realmente usar de várias formas, tá? Ó, assim ela tá no estilo bem black. Tá vendo? O cachinho bem definido. Tá vendo? Tá vendo? Pra vocês verem. Você pode usar de várias formas. E você que não gosta de usar o cabelo nesse estilo, você tem a opção de molhar e pentear pra baixo, né? Usar o cabelo de lado, por exemplo. E usar de várias formas, tá? Esse modelo custa R$500,00. Ela é uma peruca tradicional de cabelo humano. Outro modelo cacheado que é ótimo pra uso diário, tá? Porque é bem versátil, né? Todo mundo pode usar de... É legal que quando você estiver enjoado, você pode mudar a forma de usar o cabelo, tá? E ela custa R$500,00. Você leva com frete grátis, parcelamento 10 vezes sem juros. Já tem disponível tanto nas lojas quanto no site, tá bom? A Celeste falou. A Giovanna é maravilhosa. Eu também acho. Vamos lá. Pra quem tá perguntando se tem loira, esse modelo não tem na cor loira. Só na cor preta, tá bom? A gente tem outros modelos de laces e perucas tradicionais loiras. Então essa daqui foi a Afrolady. R$500,00. Peruca tradicional de cabelo humano. Tá bom? Ó, a Cátia Cristina falou que tá apaixonada pela Afro dela, pela Afrolady. É maravilhosa mesmo. Você pode usar de várias formas, gente. Vocês que gostam de cabelo cachado, legal que você pode brincar. Maju Silva, boa noite. Seja bem-vinda. Genilda, beijo pra você que chegou agora. Tá atrasada, hein, Genilda? Sete horas que eu entrei aqui. Você tá atrasada, mulher. Brincadeira, tá? Sempre dá tempo. Vamos lá, gente. Vou mostrar agora outro modelo pra vocês. Essa é a Moana. Ó. É peruca Moana. Moana é uma peruca tradicional de fibra futura. Aceita a temperatura até 180 graus. Tá? Essa daqui, gente, é o cabelo do Natal. Olha só. Ela tem alça de regulagem, pentes internos, tá? Ela é bem onduladona. Repartição no meio e jogo livre pra todos os lados. Olha essa cor dela. Tem várias cores. Ela tem várias cores, tá? Tem preta também? Ah, não sei. Eu só não sei se tem preta, tá, gente? Mas ela tem outras cores também. Depois vocês conseguem no site. Mas eu sei que tem loira. Tem essa daqui, que é mais pro chocolate. Morena iluminada, assim. Você pode jogar o cabelo por cima da repartição. Pro lado que você quiser, tá? Dá pra pôr atrás da orelha. Dá pra você prender o cabelo. Você pode usar de várias formas. E ela custa? 100. E essa daqui, gente, também é um dos modelos que está na promoção por 100 reais, tá? Modelo Moana. Já está disponível lá no site. Todo mundo que comprar no site, gente, nas compras, a partir de 250 reais, a gente está mandando pra vocês um presente, tá? No valor de 50 reais, que é uma wig fixe. E um protect wig, tá? Que é um protetor de sua peruca pra você guardar ela de forma segura, pra que ela não embole, tá? Olha isso, gente. Olha só esse cabelo. É fibra futura, peruca tradicional. E ela está na promoção, gente. São três modelos que a gente lançou hoje pra vocês agora. na promoção de 200 por 100 reais, tá? De 200 por 100 reais. Modelo Moana. Já está disponível pra compra, tá? Gente, é tanto cabelo que eu estou me perdendo. Vamos lá. Você vai arrumando da forma que você preferir. Lembrando que você... Que passar chapinha no cabelo, né? Ela aceita a temperatura. Então, se passar chapinha, ela fica lisa e não volta mais a ser ondulada. E quanto mais você mexe no cabelo, mais volumosa ela fica, tá? Quanto mais você vai abrindo os cachos dela, ela fica com mais volume. Olha só essa cor, que linda. Modelo Moana. Essa é um dos três modelos que estão na promoção somente até domingo. Esse valor você pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá? E a gente envia pra todo lugar do Brasil pelos correios, tá bom? O frete é grátis nas compras a partir de 450. Pra quem está perguntando, tá? Andréia, pra pentear, com a escova raquete, tá bom? Gente, nunca pentei o cabelo tudo de uma vez, assim. Pega todo o cabelo e penteia. Você vai separando, mexa por mexa, penteia de baixo pra cima com a mão leve, tá? É todo um cuidado que você vai ter com a sua peruca. Pra que ela dure bastante e continue bonita como ela chega pra você. Tá bom? Tá bom? Genilda, beijo pra você, meu amor. Obrigada pela sua audiência. Obrigada por estar assistindo a live. Gente, modelo Moana. Tá na promoção de 200 por 100 reais. É um dos três modelos, tá? Que a gente colocou aí pra vocês até domingo, pra vocês aproveitarem. Gente, comprem o quanto antes, tá? Porque vocês sabem que pra dar tempo de chegar até o Natal, tá bom? A gente envia pelos Correios. Na hora de você fazer sua compra lá no site ou com a gente, você consegue ter... Fazer o cálculo de quanto tempo demora pra chegar na sua casa, tá bom? Pra você também que mora no Rio de Janeiro e quer comprar direto na loja física. A gente tem loja física também. Você só não tem... Não tem o... O presente só não é válido pra quem comprar na loja, tá? Mas se você quiser de forma mais rápida, já quer pegar o cabelo logo, você pode ir direto na loja, tá? Tem loja física no centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara. E a gente envia pra todo lugar do Brasil pelos Correios, tá bom? Ana, as outras cores da Moana, você consegue ver no site, tá bom? Hoje eu vou mostrar essa daqui, tá? Mas depois vocês correm lá no site e já vão ver as outras cores que tem disponíveis, tá bom? Eu sei que tem loira. Tem mais alguma? E é isso, meninas. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação a alguma coisa? Jane, não precisa se preocupar não, tá bom, meu amor? Porque a gente deixa live salva. Então vocês que perderam os modelos que eu mostrei no começo, a live vai ficar salva se você correr e assistir. Assim que terminar aqui, você já vai lá pra assistir, tá bom? Então essa daqui foi o modelo Moana, tá? Já está disponível também lá no site, não sei até quando, porque é enquanto durarem os estoques, tá, gente? Até domingo, enquanto durarem os estoques, tá? Ó, ali, Freitas falou que essa é linda e ela já gostou desse modelo, ela já quer. Então corre pra você comprar, pra ninguém te comprar na sua frente e depois você ficar sem, hein? Brincadeira. Vovó Fátima, beijo pra você. Vamos lá. Qual é essa cor da Moana, Pátia, que estão perguntando? Essa é... 4F30. Essa aqui, gente... Não, 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 não. Não, né? Ela é 3033, não é? Eu acho que é. Nossa, engajinha. Gente, cor 3033, 3033, tá? Então essa daqui é a Moana na cor 3033. Lembrando que essa promoção, ela é válida pra loja física também, Pátia? Ou só pro site, que a gente perguntou? Pra loja também. A promoção dos 100 reais, gente, é válida tanto pra loja física quanto pro site, tá? Só os presentes que a gente tá mandando é pra quem comprar pelo site, tá bom? Que é a Wig Fix e a Protect Wig, tá bom? São três modelos aí pra vocês adquirirem, pra vocês passarem o Natal belíssimas, tá? Todas de laces, de perucas, tá bom? E aí vocês comprem o quanto antes pra vocês aproveitarem pra dar tempo de chegar antes do Natal, beleza? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Lembrando que a gente só responde em horário comercial, então hoje não tem atendimento. Quem gostou e já quiser aproveitar, já corre no site pra comprar. Ou manda mensagem e aguarda ser respondido. Se você ficar mandando várias mensagens, sua mensagem vai subir e vai demorar mais tempo de você ser respondido, tá? Manda uma mensagem, aguarda. Ou o mais fácil, corre direto no site e já garante a sua, tá bom? Me dê só meia horinha pra poder fazer alteração no site dos valores, tá bom? Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero vocês amanhã, às 7 horas da noite, tá? E é isso. Um beijo. E não esqueçam assim dos cabelos. Amo vocês. Tchau, gente. E até a próxima. Beijo! Tchau, tchau.